Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. Se você já comprou algumas armaduras lá, provavelmente o vendedor vai ter essa armadura da borboleta disponível para você. E se você não comprou e não apareceu ela depois do segundo Bonfire Sect, compre algumas coisas lá com ele, para ele dar uma renovada no estoque. Porra, o cara é pobre, caralho. Vai ajudar ele, porra. Bem, estou indo para lá para ver se ele já liberou a armadura da borboleta transante. Deixa eu ver aqui. Vamos conversar com esse tapado aqui. Ali. Então está ali, a armadura ali, o set da borboleta transante. Cada parte é 10 mil, então prepare o bolso para você se tornar um gay nível master no Dark Souls. Deixa eu botar essa armadura, porque essa armadura é muito escrota, mano. Puta que pariu. Não, vou deixar o elmo normal, que ela não mexe no elmo, não tem elmo essa porra. Olha só que viadagem. Puta que pariu. Olha, ele nem rola, ele só pula. Igual uma gazela. Vou fazer um teste aqui, pulando aqui no... Nesse fosso aqui, sem o anel do gato. É, rapaz, até que aguentou. Sem o anel do gato, maluco. Bem, o vídeo é curtinho. Eu já vou deixando ele por aí. Vocês já viram aí como é que pega essa armadura da bicha aí. Um abraço aí pra galera. Muito obrigado e até a próxima.